A reforma da Previdência, o que é que trata esse projeto? Trata de toda a regulamentação da Previdência do Estado do Piauí. É um projeto de código, regulamenta toda essa sistemática. Por conta disso, a Constituição garante que nesses projetos não podem tramitar sob regime de urgência. Então, isso que nós observamos aqui, para que ele possa tramitar sem o regime de urgência e tudo possa ser amadurecido, as propostas apresentadas pelas entidades sejam amadurecidas com o tempo, já que não existe essa necessidade, não há nem esse indicativo, nem constitucional e nem fundamento para que essa proposta seja analisada assim, em tão curto espaço de tempo. Então, esse projeto é inconstitucional na tramitação? Isso. Eu acho que é algo que pode ser revertido. Então, os deputados também vão analisar esse requerimento que está posto para análise. Então, a CCJ vai analisar esse requerimento e a gente espera que eles analisem com cautela realmente para que essa discussão possa se prolongar pelo tempo necessário, para amadurecer tudo que as entidades estão apresentando e que o plenário possa realmente analisar a proposta, mas com segurança daquilo que está sendo feito e que isso, talvez, o tempo exíguo não permita. Qual é a maior preocupação dos magistrados, doutora? Na verdade, a preocupação é exatamente esse fluxo, né, de que é toda uma sistemática.